Cheguei a Bissau em 1948, vim de férias por 30 dias e fiquei quase a 60 anos. Até 2010, Dona Berta foi uma das figuras incontornáveis de Bissau e a sua pensão central, na atual avenida Milcar Cabral, uma das etapas obrigatórias para quem chegasse à capital guineense. Todos queriam conhecer esta velha cavardiana, sentar-se na ampla sala do restaurante, instalar-se na varanda do primeiro andar ou passar ali algumas noites. Berta de Oliveira Bento, mais conhecida por Dona Berta ou Vó Berta, chegou à Guiné em 1948, tinha vindo visitar uma irmã e devia passar um mês. Acabou por ficar mais de meio século. Cheguei a Bissau em 1948, desembarquei na ponte de Jiguiti. Eu fiquei cá, trabalhei sempre. Nunca, a única casa que talvez não fechou nessa altura. Os outros fecharam. Arradicada em Bissau, decide fazer do comércio a sua principal atividade económica, importante para a Guiné, produtos de Cabo Verde e vice-versa. Mais tarde, vira-se para a restauração e a hoteleria. Eu saía da ponte de Cais, da minha casa, meia-noite. Ia embarcar o Madeira, qualquer coisa, acompanhar com qualquer guinense e eu estava bem. Até o meu nome era B.O.B., porque os meus judiciais já eram Berto Oliveira Bento, assim que eu marcava as minhas cartas. Toda a gente dizia, ó B.O.B. chega. Chegava a bordo do barco, entrava no barco, saía no barco, parlava com todos. Ninguém, não sentiu o peso da guerra. Estabeleci nessa altura, que toda a gente fechou a porta e eu vou abrir a casa. Antes da pensão central, eu tive a pensão, a avenida. Está aqui na avenida Mirka Cabral. Lá que eu estabeleci na indústria hotelera. Tinha uma, também fazia gelados. Pertencia a uma senhora italiana, foi-te-se embora e trespassou-me aquela casa. Depois, apareceu o mestre da casa, estivo. Dezenove meses de fazer obras. Meu marido, neste tempo, era eletricista. Trabalhava aqui na Guiné-Bissau por conta de um senhor português. Uma empresa portuguesa. Esta casa foi inaugurada no 13 de junho de 1955. Em mais de 60 anos, Dona Berta viu desfilar algumas das principais páginas da história da Guiné-Bissau, como a libertação nacional, a proclamação da independência, a guerra de 7 de junho e as dificuldades enfrentadas pelo povo. A relação com os guineenses ficou mais forte, sobretudo da parte de alguém que reivindica uma costela guineense. E depois de uns meses comecei a receber hóspedes. Os primeiros cooperantes portugueses que chegaram cá na Guiné-Bissau, no dia 25 de janeiro, 75 pessoas. Eu que recebi a minha casa. Lembro quando vinham muitos jogadores de Cabo Verde jogar aqui. Lembro, no tempo esteve cá um governador que nasceu em Santo Antão. Estive sempre pronto para ajudar, pela amizade e amor que eu tinha na Guiné-Bissau. Sacrifiquei a mim mesmo, deram o que vier, o risco de correr, eu estava sempre presente. Eu, amiga dos portugueses, mas defendi sempre a causa da Guiné-Bissau. Até ainda defendo. Hoje, ainda mais do que nunca, defendo. Pronto, não há de... O erro é próprio do homem. Como se costuma dizer. Todos estamos sujeitos a errar. Mas nem é isto consciente que alguém me disse que está errado. Acho que está tudo bem. Trato toda a gente bem, sem distinção. Eu acho que talvez é para tradição, porque a minha mãe, a mãe da minha mãe era guinense. Foi para Portugal, para a antiga Casa Gouveia. E lá casou com a minha avó José Antônio de Oliveira. Que é um grande trupetar e ainda tem muita coisa em Cabo Verde. A pensão central acolhia alguns guineenses, mas sobretudo muitos estrangeiros. Por tudo isso, Dona Berta foi homenageada por Cabo Verde e Portugal. Em 1994, foi-lhe conferido o grau de oficial da Ordem de Mérito. Já a decoração atribuída pelas autoridades da terra natal, visou homenagear a sua obra em prol da cultura crioula. Mas como qualquer crioulo, Dona Berta sempre pensou na hora do regresso. Portanto, acho que conquistei os dois países, Cabo Verde e Guiné-Bissau. E também tenho conquistas de Portugal. Mas gostei muito da Guiné-Bissau. Agora tenho que pensar que a idade está a avançar. Tenho que procurar descansar um bocado. Em 2010, Dona Berta seguiu para Portugal por razões de saúde e ainda lá se encontra. Sem a sua alma, a pensão central acabou por fechar as portas. Da longa história deste edifício, restam apenas alguns documentos, como este artigo do conceituado jornal Financial Times, da Inglaterra, para lembrar o que foi a pensão central em pouco mais de 55 anos. Quanto àquela que foi a sua gerente, os familiares, amigos, hóspedes e clientes preferem recordá-la como a melhor avó do mundo. Não há melhor sítio no mundo que a pensão da Dona Berta. Ali come-se muito e dorme-se muito bem a cesta. De que vale tudo isto se não for a Dona Berta? É a melhor avó do mundo. Não há melhor do que a Dona Berta. Não há melhor do que a Dona Berta. A Dona Berta